Olá, no Nesp Notícias de hoje vamos falar sobre mototáxi. A tarifa é padronizada, mas é difícil encontrar quem cumpra a lei. A quantidade de exigências e o preço para ficar em dia com a lei estariam entre os motivos que dificultam a regularização. Aos 33 anos, o zoológico de Bauru ganha novo visual e não precisa sair de casa para visitá-lo. Professores aprendem a arte de contar histórias. A gente começa a edição desta quarta-feira falando do serviço de mototáxi. Você sabia que o valor das corridas é tabelado e não deve variar conforme o trajeto que será percorrido? Pois é, essa é a lei. Mas os mototaxistas afirmam que é impossível cumpri-la. Além disso, muitos profissionais estão completamente irregulares. De colete azul fica fácil reconhecer um mototaxista em Bauru. Cerca de 250 estão registrados na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano. Mas o número de profissionais nessa atividade seria muito maior. Embora não haja dados precisos, o sindicato da categoria estima que até 3 mil profissionais clandestinos circulem todos os dias pela cidade. Um número bem maior que o total de vagas estabelecido pela Prefeitura, que não chega a 500. A quantidade de exigências e o preço para ficar em dia com a lei estariam entre os motivos que dificultam a regularização. Para andar regularizado, é obrigatório o uso do colete com as faixas refletoras, o crachá de identificação e o adesivo refletivo no capacete. A moto tem que ter o mata-cachorro, a antena corta-pipa e a placa vermelha. Somando os equipamentos aos documentos e curso exigidos, o pacote custa ao todo quase 700 reais. Um gasto que demora para retornar ao bolso com a tarifa estabelecida pela Indurbi. Na bandeira 1, ou seja, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, cada trajeto deve custar 5 reais. Já na bandeira 2, que começa às 8 da noite e vale para domingos e feriados, o valor é 6 reais. Nesse valor, na verdade, foi uma lei que foi vigorada em 2006. De 2006 para cá, já aumentou pneu, já aumentou relação, já aumentou a gasolina, inclusive já teve um aumento de novo. Então, nós não conseguimos rodar no preço que a Indurbi estipulou. Então, a gente cobra um pouco a mais e seria o que a gente está tentando resolver com a Indurbi em algumas reuniões que a gente faz aí para ver se ele chega no preço que teria bom para nós e para a pessoa pagar. O sindicato da categoria concorda que as tarifas estão defasadas e quer que a Indurbi revise os valores. Se a gente for somente incluir a reposição da inflação no período, daria quase 50%. Mas isso não é o caso. Nós estamos elaborando uma planilha, nós estamos vendo os insumos, nós estamos vendo tudo isso para ver o quanto realmente é necessário o reajuste e a readequação dos valores. Já temos alguns números, alguns dados fornecidos pela própria categoria e outros através de consulta que nós vamos fazer. Já a Indurbi alega que até hoje não foi procurada para discutir novos valores das tarifas e que essa iniciativa tem que partir dos próprios mototaxistas. Depende deles apresentarem. Como nós não temos os dados operacionais do dia a dia, eles não nos passam, nós não temos o controle da quantidade de viagens que eles fazem ao longo do dia e até mesmo a quilometragem. E esse valor da tarifa está intrinsecamente atrelado à quantidade de viagens que eles fazem ao dia, bem como à distância dessas corridas. Se o mototaxista não cobrar a tarifa oficial e o passageiro se sentir lesado, ele pode registrar reclamação na Indurbi. Exija um recibo, exija um comprovante ou simplesmente se negue realmente a pagar e providencie um boletim de ocorrência ou então vem aqui, registre na própria empresa aqui por meio de e-mail ou por meio de processo uma reclamação, identificando de preferência com o nome, a placa do veículo, desde que ele esteja regularizado. Marcos não chegou a registrar queixa, mas também não gostou de pagar R$ 7,00 para ir do centro até a rodoviária. É um pouco caro, né? Porque daqui em Pirajuí eu pago R$ 8,20 de ônibus. Ah, de ônibus. De ônibus. Então, para vir de Cossi Júnior até aqui, R$ 7,00 é um pouco puxado, né? Em relação à fiscalização dos profissionais irregulares, a Indurbi afirma que realiza periodicamente, junto com a Polícia Militar, bloqueios para identificar os clandestinos. A penalização inclui pagamento de multa e a apreensão do veículo. Somente neste ano já foram retidas 54 motos. Ainda segundo a Indurbi, durante as blitz, é comum que os mototaxistas ilegais peçam para os passageiros negarem a realização do serviço, pois sem esta confirmação, não há como tomar nenhuma providência. Por isso, a Indurbi solicita que os usuários colaborem com a fiscalização. Hora de dar uma olhada em como fica o tempo. Veja os detalhes no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. O estado de São Paulo tem pouca nebulosidade na tarde de hoje. Não há registro de chuva em nenhuma área. Bauru continua com tempo instável, mas sem previsão de chuvas. A temperatura continua baixa. A mínima manhã deve ficar em 7 graus. A umidade do ar agora é de 32%. Os ventos sopram a apenas 7 km por hora. A máxima hoje foi de 19 graus em Bauru. Amanhã deve subir para 22 graus em Bauru, Agudos e Piratininga. No Vunesp Informa de hoje, a dica é para um curso de aprimoramento para profissionais da área de saúde. Olá, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo está com o processo seletivo aberto para o curso de aprimoramento profissional na área da saúde. As vagas são oferecidas para 2014 e podem concorrer profissionais e estudantes que concluírem a graduação até dezembro de 2013. O programa conta com bolsas no valor de R$ 790,00 oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. É no site da Vunesp, www.vunesp.com.br. O valor é de R$ 120,00. A lista das áreas profissionais contempladas pode ser consultada no edital completo, também disponível na internet. Mais detalhes ainda no Disque Vunesp, 11 3874 6300. Continue ligado na nossa programação para acompanhar outras dicas sobre concursos e vestibulares. No próximo bloco vamos falar sobre o Blogando 2013 e ainda hoje. Professores aprendem formas diferentes de ensinar. O Nesp Notícias está de volta e agora a gente vai falar de um evento que é produto dos tempos atuais, marcados pela expansão das redes sociais. É o Blogando, que está na segunda edição aqui em Bauru. A gente recebe o organizador do evento, o jornalista Marcelo Bueno. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. Marcelo, eventos como esse, para discutir o mundo digital, estão virando uma tendência. O Blogando, o YouPix em São Paulo. É, a gente percebe também porque o assunto é amplo, né? Então você consegue ter diversas edições e da nossa primeira edição para cá, nós percebemos que tinha um universo ainda de assuntos que a gente podia tratar, convidados que a gente podia trazer. Então tem o YouPix, tem o Campus Party, tem tantos outros aí que a gente ouve falar no Brasil inteiro. Um dos temas que serão discutidos é a força do YouTube, né? Na sua visão, o que é o YouTube? É uma nova televisão? É um novo jeito de se fazer TV ou não é nada disso? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Eu acho que o YouTube, ele é um espaço mesmo para uma nova produção, né? Tanto que a gente já conhece hoje produtoras específicas para conteúdo para o YouTube, né? Videolog ou outros portais de vídeo. Mas também ele tem esse outro lado que é aquilo que a TV tradicional já exibe, mas você consegue ver pelo YouTube ou outros portais no horário que você quer, da maneira que você deseja, você para, assiste de novo. Eu acho que o YouTube, ele tem esses dois lados, sabe? É um novo canal, é um espaço para novos produtos. Mas também ele tem a força da TV tradicional para dar essa audiência para ele também, né? Para ampliar isso. E já tem muita gente produzindo especificamente para esse veículo, né? O Porta dos Fundos é um exemplo bem importante disso. É um dos exemplos mais bem acabados que a gente tem hoje, né? É um grupo que, até nas entrevistas que a gente assiste deles, o foco é o YouTube. TV não tem mais aquela, no caso, para eles, aquela vantagem, né? Eles sabem a diferença de um produto e de outro, de um meio e de outro. E tantos outros, né? Tem o Parafernália também, que é uma produtora para web. Outros canais que já vinham produzindo conteúdo só para o YouTube. Realmente a gente percebe que é um mercado que surgiu já há alguns anos e do ano passado para cá tem ampliado bastante. É, o Porta dos Fundos tem um pouco mais de um ano e eles vivem, a produtora deles vive exclusivamente da produção de conteúdo para a internet. É, e eles reconhecem também a diferença, né? Do que se eles tivessem que produzir o mesmo perfil para a TV, não seria o que eles produzem no YouTube. É um outro tipo de produção, é um outro público que eles alcançam, é uma outra linguagem. Você acredita que agora aquela visão de que está produzindo internet para depois ir para a televisão, aquilo já não existe mais, né? Existe a produção para a televisão, existe também a produção para a internet. Ah, eu acho que eles vieram para fechar essa discussão mesmo, assim. Estamos produzindo para a internet, a internet é um mercado, é um mercado bom, é possível ganhar dinheiro com isso, e a TV não é mais o fim, né? Não é tipo, preciso produzir aqui para a TV me descobrir. Embora a TV ainda aproveite muitos talentos do YouTube para fazer sucesso na televisão, mas eles acho que vieram para fechar esse assunto, assim. Existe um canal independente que é o YouTube ou outros canais e dá para fazer muita coisa lá. É, vocês vão falar no Blogando também sobre engajamento nas redes sociais, né? Dá para usar essa plataforma, a plataforma de redes sociais, para discutir assuntos sérios e importantes da sociedade, né? Dá, dá. A internet você pode usar para inúmeras coisas, mas uma das vantagens de, por exemplo, Twitter e redes sociais, a gente teve um exemplo muito bem, assim, para o Brasil esses dias, que foram os protestos. A onda de manifestações no país inteiro. E como as redes sociais ajudaram nessa causa específica, mas em tantas outras. Um dos assuntos que a gente vai falar no Blogando é sobre engajamento. E nós selecionamos algumas pessoas que trabalham com isso muito bem na internet. Causa animal, por exemplo, o feminismo também, que é um assunto que sempre está muito em pauta na internet. Nós convidamos a Clara, que é uma blogueira que está muito engajada nisso, em divulgar as causas da Clara Verbum. A Clara Verbum, que é bem conhecida. Tem a Paula Bastos, que também tem um blog que chama Grandes Mulheres, que fala sobre modelo plus size. Então, também tem todo um debate em torno desse tema que as redes sociais ampliam. E também, para a gente, pessoalmente, você descobre parecidos. Pessoas que querem discutir o mesmo tema que você. Isso ganha força. Isso é muito bom. E por trás desse fenômeno das redes sociais, há uma discussão sobre direitos autorais. Essa sensação de que tudo na internet é público, mas não é bem assim, né? A internet tem, quem produz também é dono do conteúdo, né? É, isso é uma coisa que a gente está caminhando ainda, né? A gente, por muito tempo, acreditou-se que a internet não tinha regra, não tinha nenhuma lei. Então, a visão que a gente tem hoje, talvez até porque não teve até agora uma discussão muito bem fundamentada sobre o que pode ou não, ou uma regulamentação do que deve ser a internet para a gente, o uso da internet. Mas, por enquanto, enquanto não tem um debate tão profundo, o que a gente tem é o que vale fora da internet e vale para a internet. Você não pode pegar o conteúdo produzido por você, por mim ou por outra pessoa, reproduzir no seu blog e acreditar que isso é de ninguém, que isso não tem dono. Isso tem dono, isso tem direitos autorais. O YouTube também passou por um processo de reformulação por causa disso, né? Direitos autorais. Então, hoje o Brasil está começando uma discussão sobre isso. mas a internet tem ainda essa característica de que aqui eu posso... Ninguém vai ver, né? A gente vê bastante nos programas de televisão, né? Imagens da internet. Não, as imagens não são da internet. As imagens tem alguém produzindo lá. A internet não gravou nada, né? A internet não gravou nada. Alguém gravou, alguém produziu, alguém colocou aquilo no ar, alguém recebe por aquilo. E texto também, né? Blogs. A gente teve esse surgimento dos blogs há alguns anos, né? Essa explosão dos blogs. E eu copio um texto de alguém e falo, ah, foi eu que fiz. Não, né? Tem uma blogueira que fala que as palavras não se perdem. Ela fala só o meu nome que se perde no meio desse processo, né? Exatamente. Que ninguém lembra de dar o crédito. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. Fica o convite para todo mundo aí participar do Blogando no dia 31. Depois do intervalo, vamos falar de uma nova maneira de visitar o zoológico de Bauru. Voltamos já. De volta com o Nesp Notícias. A gente vai mostrar agora um projeto diferente de contação de histórias. Nele, os personagens saem das páginas e ganham vida na sala de aula. A proposta é capacitar professores para que eles possam ensinar brincando. É só armar a colcha dos sonhos e começar a sonhar. Quando ela abriu a porta, será que estava lá? Na plateia, ou melhor, nessa aula diferente, quem aprende são os educadores. Ah, seu castelo está lindo. Ai, um rato. E eles são aplicados. Ficam atentos e quando é necessário, interagem com a história. Dá para pirueta de alegria. Neste dia, eles desvendaram um segredo. É voltando a ser criança que ensinar vira uma brincadeira divertida. Esses professores conheceram a Amanda, uma vassoura mágica. Aqui, ela desperta a criatividade nesses educadores. Lá na sala de aula, vai ajudar os pequenos a descobrir a magia que é ler e contar suas próprias histórias. A escritora e contadora é a Carmelina. Ela é a responsável pelo projeto Passa Balá e o Trançado de Sonhos. E o nome desta professora é a Amanda. Não fica só aqui. Eles levam para os outros professores que não tiveram a oportunidade de estar aqui também. Professores da rede municipal de ensino colocaram a mão na massa. Opa, na massa não. Foi em papel, retalhos, cola e tesoura. E o que você aprendeu hoje? O que eu aprendi? Bem, morre muita magia, muito encantamento. As páginas de revistas viram pernas e braços da vassoura. Com retalhos, nascem a roupa e o cabelo. E cada professora dá um toque especial. Eu acredito que o professor, levando nessa prática, contando essas histórias, com todo esse encantamento, essa magia, vai despertar essa coisa gostosa, lúdica na criança. Vai despertar esse interesse. A lição do dia, a contação de histórias, pode modificar o ambiente da sala de aula. Tem uma história de uma minhoca roqueira. Mas isso fica para um outro dia. Muito obrigada. E o Zoológico de Bauru completou no último sábado 33 anos. Além dos animais, quem visita o parque encontra novas áreas e também algumas obras de arte. E tem mais. Agora é possível fazer uma visita virtual. Dia de calor é um convite a um passeio pelo zoológico, local bastante arborizado e de intenso contato com a natureza. Por aqui passam todos os anos cerca de 180 mil visitantes. O Zoo de Bauru tem 800 animais de 135 espécies. Aos 33 anos, novas áreas foram construídas para público e animais e decoradas com personagens da fauna, como o tamanduá mirim, observado por essa família. Achei bonita, bem amplificada, colorida. Uma novidade aqui para o zoológico. A gente está gostando bem, sim. É legal porque isso aí atrai a curiosidade das pessoas também que sempre estão visitando aqui o zoológico. E por esse motivo, e dentre outros, que nós estamos aí cada vez mais. Essas intervenções são do artista plástico e grafiteiro Luiz Gustavo Martins, de 25 anos, que pinta desde os 13. Ele mistura técnicas de realismo e raionismo, em que as figuras são pintadas em forma de raios. Em quatro horas de trabalho, uma parede branca ganha vida e se transforma numa iguana, que decora o setor dos répteis. Para mim é muito positivo, né? Estar fazendo uma arte na minha cidade, num lugar que passa bastante pessoas. De mostrar meu trabalho e também das pessoas conhecerem mais sobre arte de rua, grafite, e saber que isso não é uma coisa que a maioria pensa, que é uma coisa de vandalismo, poluição visual, que é uma coisa decorativa, uma coisa bonita e como pode ser importante na vida de cada um. De acordo com o diretor do zoológico, o objetivo das ilustrações é reforçar a identidade do parque. Nós vimos a possibilidade de dar uma personalidade própria para o zoológico de Bauru, uma vez que nós dividimos os nossos animais que aqui estão em setores, com alguma afinidade desses animais. Então nós resolvemos agora, em cada um desse setor, retratar um desses animais, utilizando a arte numa forma de evidenciar ainda mais a beleza que esses animais têm. Então a gente até brinca dizendo que a arte imitando a vida, né? E a vida servindo para suporte à arte. Uma das novidades que marca o aniversário do zoológico de Bauru é que ele pode ser visto pela internet. Os internautas podem visitar 19 parques de várias cidades do mundo pelo Google Street View. O zoológico bauruense é o primeiro do Brasil a estar disponível nessa ferramenta da internet. Segundo o Google, a proposta é levar a vida selvagem para dentro dos lares, aproximando as pessoas da natureza. As imagens do Street View mostram em alta definição, em 360 graus, um pouco da fauna e da flora do zoo de Bauru. Entre os zoológicos, essa é uma ferramenta muito importante porque nos possibilita conhecer o trabalho que os outros zoológicos estão fazendo pelo mundo todo, principalmente no que diz respeito ao design de recintos. Então, quanto mais zoológicos estiverem agora alocados nessa rede, fica muito mais fácil para que a gente possa conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no mundo todo, buscando as melhores e condições para a manutenção dos animais em cativeiro. O zoológico de Bauru fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Nos fins de semana e nos feriados, o fechamento é às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 4. É isso por hoje, o Nesp Notícias termina agora. Amanhã a gente volta às 5h30 da tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho